não não deixa eu já estou aqui para dar festa do lado já chegou aqui já chegou aqui valeu deixa eu falar opa meu camarada tá me ouvindo aí a porra nenhuma tá bom aqui tá legal de ouvindo não né é foda né mano tinta pessoas no lugar dessas porra não tem o que fazer mano vou aproveitar que eu vou reclamar que você não tá me ouvindo mesmo deve tá chateado né mano não deve tá dando para se trabalhar aqui nessa região eu te chamei que você tá pensando que cara filho da é mas não é que eu sou um filho da tá ligado é que eu queria fazer não me leva embora não porque isso é o melhor eu acho que eu vou precisar do seu caralho assim mano tá que se ele foi abduzido aqui é chato aí valeu valeu e aí e aí